Me dá Jaqueline Mendonça que acompanha uma fiscalização, donos de postos de combustíveis vão parar na delegacia por propaganda enganosa e venda de combustível de origem duvidosa. Conta pra gente aí, Jaque. Pois é, aquela operação que muita gente estava esperando, né? Operação Clone, uma parceria aí entre a Polícia Civil, a DECON, Delegacia do Consumidor, o PROCON Goiás, também com o Corpo de Bombeiros. O que que acontece? Algumas coisas foram investigadas, né? Algumas denúncias chegaram até a Polícia Civil e a investigação cresceu e não vai parar por aqui. Pra dar uma ideia pra vocês, uma das coisas que eles estão investigando é o seguinte. Sabe esses postos que tem esses nomes famosos? Pois é, é uma marca que todo mundo respeita, enfim. Aí as pessoas usam essas marcas pra dizer que tem notoriedade, que tem respeito, porém não tá vendendo um combustível que pertence a essa marca? É um combustível de origem duvidosa? Dentre outras questões. E hoje foram cumpridos aí seis mandados de busca e apreensão. E pra gente entender mais sobre a operação Posto Clone, vamos falar agora com o delegado Herbert Leonardo, que é da Delegacia do Consumidor, e depois também com o Levi Rafael, que é superintendente do PROCON Goiás. Boa tarde, delegado. Foram denúncias, né, que levaram a vocês, os policiais, até desencadear essa operação, né? Boa tarde, Jaqueline, holoares, a todos da RECOR. Exatamente. Através de denúncias, a Polícia Civil, em parceria com o PROCON Goiás, deflagrou nesta manhã, essa operação conjunta, denominada Posto Clone, visando, acima de tudo, resguardar aí o interesse do consumidor goiano, no que se refere à qualidade do combustível. Visto que adquirir um combustível com origem de procedência duvidosa, pode, além de danificar o veículo, trazer aí risco à segurança viária e à vida das pessoas. Sei que quando se fala em problema no veículo, chama a atenção de muita gente que está em casa. Alguém que se sentir lesado pode procurar a Delegacia do Consumidor? Pode procurar a DECOM, através dos telefones 321-1529, ou o telefone de denúncias anônimas, 197, que nós estaremos sempre em parceria com o PROCON Goiás, inspecionando a qualidade dos combustíveis vendidos por esses postos. Quais são os crimes que estão sendo investigados? Essas pessoas serão investigadas e praticamente, de acordo com os levantamentos feitos hoje, indiciadas, num termo circunstancial de ocorrência, por prática de crime contra as relações de consumo, informação enganosa acerca da qualidade do produto e também crimes contra as marcas e patentes. Olá, Ares. Eu queria saber do delegado, Jaqueline, o seguinte, a investigação, foi constatado combustível que não é daquela bandeira, aquela marca, ou tem sinal realmente de qualidade ruim do combustível? O problema é só a falsificação da marca ou a qualidade também é um problema? Falsificação da marca, qualidade. O problema grave, Oloares e o telespectador da Record, em relação à informação de preço, em relação aos preços que são anunciados ali na fachada do posto, quando o cliente entra e chega na bomba, o preço está maior, ou seja, eles anunciam um valor para determinados convênios específicos, de determinadas categorias, então nós estamos fazendo um pente fino para variar, para verificar e analisar todo e qualquer tipo de regularidade nesses postos. E propaganda enganosa, a gente já lembra do PROCON, né? E eu quero saber como é que está sendo essa parceria, como é que o PROCON está agindo nessa operação. Boa tarde a todos. O PROCON é um braço auxiliar da DECOM e também uma das forças, né, da Secretaria de Segurança Pública. Então, nessa operação em conjunto, que foi deflagrada hoje, o PROCON analisou e nós fizemos realmente, como o doutor Ebert colocou, um pente fino nos postos. Nós analisamos não só a qualidade do combustível, como produtos que estavam vencidos nas lojas de conveniências, enfim, analisamos tudo o que dizia respeito ao PROCON, porque como foi colocado, enganar o consumidor é crime, né? Fazer parecer que você está consumindo produto de uma marca e o produto é de outro é crime também. Esses postos, né, até então são seis. Mais postos podem estar envolvidos nisso? Com certeza. Essa foi apenas, obviamente, o início dessa operação, que ela pode, de acordo com a conveniência, de acordo com as investigações que a Polícia Civil faz e de denúncias que podem chegar, nós podemos sim prolongar, investigar e autuar mais postos de gasolina na capital, região metropolitana e no interior do Estado também. A pessoa que está assistindo a gente agora colocou um combustível, o carro estragou, ela pode procurar o PROCON para tentar entender a situação? Perfeitamente. Nós sempre orientamos aos telespectadores, peguem a nota fiscal, exijam o cupom fiscal para comprovar que você abasteceu naquele estabelecimento. Então, o PROCON está de portas abertas via o telefone 151 e também via o PROCON Web para receber toda e qualquer reclamação e, obviamente, se houver indício de crime, em parceria com a DECOM, nós sempre encaminhamos e fazemos um trabalho em conjunto. É, Aloares, uma operação grande e que não vai parar por aqui. Em outros postos também podem receber a visita do PROCON e também da delegacia do consumidor, viu? É, só para que o telespectador possa entender do que a gente está falando, Jaqueline, tipo assim, eu tenho aqui um produto de uma marca muito famosa e aí eu compro um produto inferior e vendo como se fosse daquela marca. Ou seja, a gente não sabe a origem desse combustível, que é o famoso bandeira branca aí, que é vendido como se fosse daquela marca famosa. E aí, meu amigo, tem várias marcas de combustível. Então, é isso, tem que investigar mesmo. Obrigado, Jaqueline, né? A gente tem que realmente investigar, mas o preço e qualidade aí é complicado, né?